Fala pessoal, beleza? Aqui é o Juliano do canal Leigagem FC, se você está nesse canal pela primeira vez aí, deixe seu like, se inscreva no canal e também nos siga nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e entre o nosso grupo do WhatsApp, todos os links estão na descrição. Então pessoal, passando aqui agora para comentar o FC 263 aí, perdão, que terá duas revanches aí nas lutas principais, Israel Adesania contra a Vettori e o nosso Davidson Figueiredo aí contra o Brandon Moreno aí em duas disputas de cinturão. Então vamos comentar aí, luta por luta aí, e ao final do vídeo aí vamos responder a vocês aqui se esse evento valerá a pena ou não assisti-lo. Então, bora lá pessoal. A primeira luta aí já começa com um candidato a futuro melhor de todos os tempos aí, o peso pesado Carlos Boy aí, que o Francis Inganu está morrendo de medo dele com certeza nessas horas aí. E enfrenta o ex-peso médio e depois o ex-peso meio pesado aí, Jake Kohler, o cara que inclusive já lutou com o Vitor Miranda. Próxima luta, outro brasileiro aqui, o brasileiro barra italiano, Luigi Vendramini aí, o cara que estreou no UFC contra o Eliseu Capoeira na categoria de cima. E enfrenta o francês aí, Farez Jean. Próxima luta aí, o filho do Ben Askren aí, o Chase Roper, grappler muito parecido com o Askren aí, que só usa esse estilo de jogo durante a luta toda aí. E enfrenta aí o compatriota Steve Peterson, o cara que tem essa tatuagem super estilosa aí do Superman no peito. Próxima luta aí, o Frank Camacho, acho que era meio médio ele antes, agora desceu para os leves aí, não vem em boa fase. E enfrenta aí o Wastoof Matt Frivola. Próxima luta agora, a iraniana Penny Kinzad aí, enfrenta a canadense Alexis Davis, será que tá certo isso? Não tenho, depois vou ter que olhar de novo aí. Pela categoria peso, é... Categoria peso mosca feminino, nada muito de especial essa luta aí não. Porém, já aqui, próxima luta agora, o russo invicto aí, Mozart Evuloev aí, grande grappler aí, enfrenta aí um grande striker, o Hakim Daudu aí do Canadá. Luta é... Luta que estou bastante ansioso aí para vê-la. Próxima luta agora, a categoria peso mosca feminino, a Lauren Murphy, enfrenta a Joanne Calderwood. Mas não é assim, nada muito especial essa luta, a meu ver. Próxima luta, primeira revanche da noite aí, a categoria dos médios, o Eric Anders aí, enfrenta de novo aí o britânico Darren Stewart. Já que a primeira luta entre eles acabou com um no contest aí, depois do Anders aplicar aquela joelhada aí legal aí, muito burra aí, pra cima do Derek Stewart. Depois está vencendo a luta tranquilamente. Agora vão se acertar as contas de novo. Próxima luta, a categoria peso leve. O striker pegador aí, Drew Dober, enfrenta o striker muito técnico aí, Brad Hiddell, parceiro de treinos do Israel Adesanya. Um confronto aí que ficou muito curioso aí, pra ver o que que persiste melhor aí, a pujança ou a técnica entre os dois. Bastante curioso aí pra essa luta, essa é uma das que vale a pena com certeza. Próxima luta abrindo o cara de principal aqui, a categoria dos meio pesados, o rapper Paul Craig aí, enfrenta aí o americano Jamal Hill, que vem com muito hype nessa categoria aí. Bastante curioso aí, pra ver como que vai se sair aí o irmão do Vini, do diretaço, nesta luta aí. Próxima luta e lenda na área aí, a última luta do contrato aí de Demi Amaya. Pegar aí o nosso querido lutador Bilal Mohamed, aí o favorito de uma galera aí, tenho certeza. Essa luta com certeza vai ser muito bom, a gente ficar antenado nela aí, pois talvez seja a última chance de a gente ver aí o Demi Amaya do MMA, esse verdadeiro monstro aí. Os melhores jiu-jitsu da história do UFC e tudo mais aí, com certeza vale muito a pena acompanhar essa. Próxima luta e o Freak Show da noite aí, uma luta completamente sem sentido, que eu não sei pra quem torcer contra aí. Leon Edwards enfrenta aí o Nate Diaz, que Nate Diaz definitivamente não é um peso meio médio aí, não tem frame, não tem massa muscular pra essa categoria. E o Leon Edwards, do contrário, é um meio médio gigante, assim, de tamanho e envergadura, apesar que acho que tá ao contrário aqui esses dados, não tenho certeza. Ou não, ó. E uma luta aí que não tô nem um pouco, assim, empolgado com ela, apesar de assistir, com certeza. O Edwards só não tá disputando o cinturão agora por causa da besteira que ele fez na luta contra o Bilal Mohamed, de aquela dedada no olho ali, muito escancarada, pra mim deveria ter perdido por desqualificação. Vai pegar o Nate Diaz agora só porque ele é popular e nada mais disso. Vencendo essa luta aí, eu não sei se ele ou credencia uma disputa de cinturão ou não, pois o UFC às vezes é muito imprevisível com isso aí. E é isso aí, pessoal. Próxima luta com meio-evento da noite. Nosso Davidson Figueiredo, o deus da guerra aí, pega de novo aí na revanche o Brandon Moreno, já que a primeira luta entre ambos aí acabou em empate. Uma verdadeira guerra ali que o Davidson Figueiredo pegou duas lutas ali em menos de 20 dias, se não me engano. O Brandon Moreno também tinha lutado no mesmo card que o Davidson Figueiredo, tinha defendido o cinturão anteriormente. Porém, o Moreno aí parece que tem uma facilidade melhor aí de cortar peso que o Davidson Figueiredo, que tem muita massa muscular, o cara parece uma carcaça ambulante ali andando. E o Brandon Moreno se mostrou um adversário muito duro, muito resiliente aí contra o Davidson Figueiredo. Porém, o Davidson só não ganhou aquela luta simplesmente por causa de um ponto deduzido naquele chute no saco ali, que parecia muito de defesa pessoal, assim, de Krav Maga. O cara virou certinho ali, cara, com o peito do pé ali no Brandon Moreno. Essa revanche aí, tô muito curioso pra ver aí como que vai ser o segundo encontro entre ambos. E vamos assistir, pessoal. Próxima luta agora, meio em evento da noite aqui, outra revanche. O Israel Adesani aí, após a sua desastrosa, não bem sucedida, subida aos meio pesados aí. Volta a sua categoria, os meio médios, enfrentando de novo o Marvin Vettori, que foi um dos caras que mais deu trabalho pra ele até hoje no UFC. Uma luta aí que tô bastante encucado de como é que ela vai se desenvolver, se o primeiro encontro entre ambos aí, ambos melhoraram bastante depois daquilo. Eu tenho uma pontinha de esperança aí que o Vettori surpreenda nesta luta aí, mas apesar de ser zebra, pelo que eu ouvi falar por aí. E com certeza vai valer muito a pena acompanhar esta luta aí, todos vocês devem estar muito empolgados com ela, eu também estou. E é isso aí, pessoal. Então, respondendo a pergunta aqui, é óbvio que este evento vale muito a pena acompanhar, pessoal. Nossa, só lutaça aí no card principal e no card preliminar tem umas lutas muito interessantes também. Aí com certeza vai valer muito a pena vocês acompanharem este evento. Então é isso aí, pessoal. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai ser este evento. E é nóis, galera. Valeu, falou! E aí, pessoal, se você gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análise aí. Falou! E aí